Nossa, que bonito né? Você quer aprender, não quer? E vai aprender! Hoje eu tenho uma convidada especial que sempre está conosco aqui trazendo receitas diferentes, receitas fáceis, que você que nos assiste pode fazer para sua família, pode fazer para você vender. Aproveite a receita que é muito boa. Para falar sobre ela, eu vou trazer aqui a Edna Oliveira. Chega para cá, bom dia! Que bom quando você vem, mas eu fico feliz. Gosto de ver. Edna, primeiramente, um bom dia para você. Nosso telespectador já fica esperando suas receitas. O que você vai fazer hoje? Então, Dela, hoje nós vamos fazer uma receita fácil para vender na Páscoa. É o pão de mel de cenoura. Gostoso, hein? Delícia! Nossa, e eu estou vendo aqui, está muito bem apresentável, bonito, dá vontade realmente da gente comer, né? Sim, realmente é uma delícia esse pão de mel. Nós vamos falar sobre esse pão de mel aqui agora, preparando. Sim, vamos preparar. só um detalhe aqui. Receita fácil, né? Fácil, fácil. É uma receita super fácil. Vamos lá, então. Rapidinho. Mãos à obra. Pode começar. Então, Delapa, agora nós vamos colocar aqui no liquidificador, né? Sim. Nós temos aqui a cenoura. A cenoura, eu dei uma pré-cozida nela, um branqueamento. Sim. Coloquei, deixei ferver uns três minutinhos e logo coloquei na água gelada para ela manter a cor. Ok. Deixa esfriar depois de frio, aí a gente coloca no liquidificador. Já vai para o liquidificador, né? Já vai aqui. Aqui, Delapa, nós temos 250 gramas de cenoura, tá? Pesadinho. 250, duas cenouras médias. Médias? E aí, agora? Agora os três ovos. Ok. O óleo, meias xícaras de óleo. Olha, pode ser o de soja, o de milho, a vontade, né? A vontade. Óleo de milho, de soja. Vamos lá. E o açúcar, né? Uma xícara de açúcar refinado ou açúcar granulado, o que você tiver em casa. Serve qualquer um deles. Qualquer um deles. Já vai bater esse? Vou bater. Vou colocar aqui também a... A canela. A canela. A canela em pó. Isso. Agora é só bater, Delapa. Deu? Agora, bateu. Sabe o que eu observei? Você deixou bater bem, bem batido. Bem batido. Agora a gente vai vir com o mel. O melzinho tá aqui na mão. Deixa uma colher pra você já fazer. Ah, primeiro bate esses primeiros ingredientes. Sim, depois a gente só vem e dá uma misturada com o mel. Pra gente colocar no mel. No bol. Vamos lá. Deu? Deu. Maravilha. Misturou bem, dá pra cá. Ótimo. Vamos colocar agora, Delapa? Já vou puxar o nosso liquidificador pra cá também. Isso. Pra te dar espaço. Agora eu vou colocar todinha aqui no bol. Olha que lindo. Tem uma sequência, né, Edna? Como você tá fazendo, né? Tem gente que já coloca assim tudo de uma vez, mas eu não recomendo por conta da farinha, né? Que a gente tem que... É... Bater devagar, né? Misturar ela bem devagarzinho. Aí agora a gente vai vir com duas xícaras de farinha de trigo, tá? Ok. Vamos colocar aqui. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Vai mexendo. Eu coloco aqui assim. Tudo, já misturo. Já venho aqui com o fermento, né? Quanto de fermento, Edna? Uma colher de fermento. Misturamos, né? Bem misturadinho. E essa é a massa. Agora a gente vai vir... O fermento sempre nesse momento que você colocou. Por último, né? Beleza. Tá? Agora a gente vai colocar na forma untada, né? Enfarinhada. Vamos colocar isso aqui já tudo. Essas medidas é pra essa forma, né? Pra essa forma. Essa forma aqui, Delapa, ela tem 20 por 30. Sim. Tá? É uma forma ótima pra fazer, dar certinho. Pra você... A gente pensa que é pouco, né? Mas tem o fermento, né? Sim. Exatamente. Pra crescimento. Pra crescimento. Tá pronto? Tá prontinho. Pode levar pro forno. Pode sim. Passa pra produção. Tempo e temperatura lá. É 30 minutos no forno médio, né? Sim. Coloca já no forno de 180 graus. Maravilha. Aí você coloca no forno... Deixa ele no forno médio até 30 minutos. 30 minutos. Olha lá. E já veio a outra tua que tá pronta. Isso. Você não brinca em serviço, né? Você já trouxe pra rápido. Pra gente ir rapidinho, né? Olha, sei lá. Como que fica, Massa? Ok. Agora vamos cortar ela, né? Essa você trouxe pronta pra nós, né? Prontinha. Isso. Vamos lá, então. Vamos cortar, né? Ó. Você corta uma espessura, assim, de dois dedos, mais ou menos. De três a dois dedos, né? A pessoa escolhe a espessura que quer, né? Isso. E tem até cortador também, tá, Delapa? Maravilha. Olha isso. O importante dele, Delapa, é que ele fica bem quadradinho. Certinho, ó. Não precisa nem de cortador. Não precisou nem de cortador. Que maciez, hein? Sim. Olha só. Olha só que linda, né? Fofinha. Uma massa deliciosa, Delapa. Bom, pessoal. Enquanto a Edna vai cortando, que precisa fazer o corte em toda a forma, né? Dona Edna, tá no jeito? Tá no jeito, Delapa. Quantos pedacinhos deu aí, Mara? 24 pedaços e vamos cortar pra gente rechear. Só que esse corte e esse recheio, nós vamos fazer no próximo bloco, tá? 24 pedacinhos, então. A gente já volta, pessoal. Olha, nós estamos de volta. Bolo pão de mel. Que delícia. De cenoura. De cenoura. Vamos falar juntos que delícia? Que delícia. Olha só. Bom, aqui você já recheou um pouco, me intervando, pra adiantar, claro, né? Mostra aí pro pessoal. A gente vai rechear, né, Delapa? Olha, esse recheio, Delapa, é brigadeiro. Sim. Mas você pode rechear com doce de leite, com beijinho. O recheio da sua preferência. Só uma pergunta. Esse brigadeiro é o brigadeiro normal que a gente faz em casa. Isso. Excelente. Bem caprichado o teu recheio, hein, Anima? Que maravilha, viu? É pra comer, delicioso mesmo. Delicioso mesmo, Delapa. Olha que maravilha. Que beleza. Já colocado, vamos banhar no chocolate. Vamos banhar no chocolate. Só que eu quero que você dê a dica desse chocolate aqui. Esse chocolate... Levanta ele pra nós. Olha que luminosidade, olha. É um chocolate, tá, Delapa? É... Fracionado. Sim. Pode ser meio amargo, ao leite. Olha, derrete. Foi pro micro-ondas. Foi pro micro-ondas. Quanto tempo? Eu coloco de 30 em 30 segundos pra ele derreter. Não pode deixar queimar. Prontinho, então vamos pro recheio. Isso. Pro recheio não, perdão. Vamos pra... Não, vamos banhar o... Pro banho de chocolate, né? Pro chocolate, olha. Ah, você dá uma regada por cima com a colher. Regada com a colher. Um garfinho na mão. Deve a mão. E vem por baixo. Tira, dá uma batidinha aqui embaixo, olha. Saiu o excesso, né? Um pouquinho mais de chocolate. Vem e coloca de novo. Pra secar. Pra secar. Vamos fazer mais um pro pessoal ver. Fácil, né, Edna? Fácil. Vamos só ter bastante calma. Tem que ter paciência. Não fazer com, né? Olha, fazer pra vender, né? Deixar bem caprichado. Ah, mas quem vai comer uma delícia dessa tá com paciência, né? Opa. Olha só. Que delícia, Edna. Delata. E assim a gente vai banhando eles todos, né, Delata. E fica bonito com aparência. Olha. Ele mantém aquela maciez dentro? Mantém. Fica super úmido, tá? Fica super úmido, Delata. Tirou esse. Já tá seco. A gente tá vendo aqui. Seca muito rápido, hein? Seca bem rápido. O próximo passo nosso já vai secar. E agora? Agora a gente vai decorar, Delata. Vai pra parte da decoração. Aquele que a gente banhou primeiro, a gente vai pegando pra tirar as rebarbinhas. Aí você já pode até colocar aqui, ó. Não perde esse chocolate não, né? Aí você já vem aqui, ó. Cortando ele com a tesoura de cozinha, né? Pra gente decorar. Olha que beleza, gente. Olha o espetáculo. Isso foi feito agora? Agora. Tá seco. E a gente já vai colocando aqui no prato pra ela decorar. Colocamos todos aqui, né? Bom, próximo passo. Tudo sequinho, tudo arrumado. Agora é só decorar. Mostra pra gente. Vamos decorar. Vamos decorar. Uma decoraçãozinha simples, Delata. Aqui eu tenho um chocolate branco, né? Um chocolatinho branco. Você coloca um pouquinho de óleo de coco pra ele ficar mais refinado, pra ficar um trabalho Mas você derreteu esse chocolate branco no micro-ondas. Sim, derreteu no micro-ondas. Tá. Tá? Cortadinho. Agora a gente vai fazer esse trabalhinho, ó. Você pode decorar do seu jeito, tá? Esse aqui. Ah, mas fica bom. É só uma dica que a gente tá dando, mais ou menos, né, Delata? Olha. Aí, Delata, você pode ir decorando. Ah, vai sobrar pra mim também trabalhar. Vocês gostam de ver eu trabalhar, né? É isso aqui? Isso. Olha que beleza, gente. Aqui é confeitinhos, né? Isso. Aí você vai decorando. Faz esse trabalho aí com as crianças agora na Páscoa, né, Delata? Sim. Olha que lindo. Esses confeitos aqui é fácil de encontrar em lojas de artigos de festa, né? Sempre colocando confete na hora, como você explicou, né? Agora você vem experimentar que eu vou... Vou, vou. Você continua aí? Continua aqui. Nossa. Ó, Delata, os nossos pãozinhos de mel de cenoura, a gente tem que deixar na geladeira, tá? Porque ela não tem química, né? Então... Quanto tempo na geladeira? Você pode deixar até cinco dias na geladeira, tá? E você pode embalar ele com papel filme, colocar no saquinho plástico. Tem várias embalagens hoje no mercado pra você colocar e fazer um lindo fácil venda, né? Você vendar. Além de bonito, Edna. Além de bonito, eu preciso te falar. Que maciez essa massa. Perfeita, né, Delata? Que recheio delicioso. Como que eu vou te falar assim? Dá prazer na pessoa degustar o que você tá fazendo aqui. Obrigada. Maravilhoso. Aproveitem essa receita, gente. Olha, espetacular. Fazer pra vender, né, Delata? Fazer pra vender, ganhar um dinheirinho. Um lucro muito bom. Muito bom, pelo que nós fizemos aqui. Você gastou quanto mesmo? Dezessete reais. Aí. São vinte e quatro pedaços. Coloca pelo menos um cincão. Faz a conta aí você na sua casa. Isso. Passa teu Instagram pro pessoal ver teu trabalho. Delata, o meu Instagram é Varanda Cake. Varanda Cake com Edna Oliveira, tá? E o Facebook também. Edna Oliveira. Me segue, me segue. Tem várias dicas também pra vocês lá. Entra na página dela. Tô colocando aqui na telinha pra você. E curta. Tem muitas informações. Tem tudo pra você ser feliz aí, fazendo bons doces. Verdade. Né? Isso, Delata. Quero te agradecer, viu? Obrigada, Delata. Sempre que a gente... Foi um prazer enorme estar aqui com você. Nossa, venha mais vezes. Por favor. Espero que todo mundo faça, né? Nessa Páscoa agora, né? Pra família, pra vender. E faça o mesmo. Momento certo, né, Edna? De preparar mais uma vez. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigada. E assim, vou terminando esse bloco. Tem mais pra você aí. Tá bom? Um beijo grande nesse coração. Tô me despedindo dela. E a gente já volta com mais receita pra você. Obrigado, Edna. Obrigado a você. Ó, dá tchau. Porque você não volta aqui hoje, né? Volta outro dia. Tchau, outro dia. Tchau, tchau.